Música Sou Patrick Cruz, atualmente vice-presidente A gente chamou o Herman para fazer uma deferência ao Herman que é uma pessoa que a gente gosta muito, tem uma ligação com o mais muito forte, com o líder muito forte e também para mostrar, relembrar um pouco de um Inter vitorioso e recente não um vitorioso do passado, é um Inter vitorioso e recente que é com o Vitor Hugo e o Herman, foi a zaga titular no jogo da final contra o Globenal aqui no Tio Vida, que foi aquele jogo histórico, a gente já pode chamar como histórico Então, aí reeditando a zaga agora o Herman como um craque dos campos do Jocó e também o craque das lidas da Fundação do Esporte Esporte, como estava até recentemente e o Vitor Hugo, capitão ano passado, campeão em 2013, campeão em 2014 com o Inter e de volta agora eu vou, se você puder, pedir para o Vitor Hugo ou para o Herman fazer a entrega e aí depois estar livre para vocês fazerem as perguntas para vocês quiserem Seja bem-vindo novamente, né? Pagar o seu tipo de preço Espera, vem para... Não, 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 não... Faz aquele negócio da foto de... Gente, eu vim para o Inter para dar meu melhor primeiramente Estou muito feliz em vestir a camisa do Inter, em dois anos, dois títulos, espero conseguir algo bom para o Inter, uma Série D, eu sei que é o plano do clube esse ano de estar na Série D, e sei que o Catarinense é um problema muito difícil, então a gente vem para somar, para ajudar a equipe a desempenhar um grande campeão nesse campeonato de Catarinense. Legal, você está em condições físicas, porque você estava atuando no Rio Grande do Sul, a Avenida, conseguiu a rescisão lá, mas está em condições totalmente prontas, à disposição, é só organizar a papelada, que está para liberar hoje ainda, salvo engano, e aí você vai estar à disposição já para poder o Babilha te escalar quando ele quiser. Exato, eu estou esperando só entrar um ano no BID, então é claro que se eu estou à disposição hoje no treino, e a gente vai saber até às seis se tem condição para o jogo ou não, eu estava muito à disposição dele, para a hora que ele precisar, porque os caras me ajudaram bem quando eu estava jogando, então para dar uma melhora e ajudar o Inter a conseguir os objetivos. Você tem o que? O que já tinha? Você falou, obviamente, além dos títulos que você conquistou com o Inter, o que te marca em lajes? O que você, quando lembra de lajes, o que te identifica, o que te vem primeiro à memória? Olha, a gente sabe que o povo lagiano é um povo acolhedor, é um povo que gosta muito do futebol, a torcida em si, eu acho que no futebol a gente tem que retribuir o que eles mostram para fora de campo, então aqui mostra muita paixão, então essa paixão a gente tem que demonstrar para eles também ali dentro do campo, porque aqui eles amam o futebol, eles enchem o estádio, eles não medem esforço para ir nos jogos fora de casa, então a gente vem para ajudar essa torcida que é maravilhosa, essa cidade, essa região, essa serra que abraçou o Inter e a gente sonha muito alto. Maravilha, você está, como você falou, o clube um dos objetivos para essa temporada é tentar uma vaga na Série D do Brasileiro, obviamente o primeiro objetivo é não cair de volta para a segunda divisão, porque foi muito difícil sair de lá, e obviamente o segundo objetivo é Série D, você pensa em permanecer, como que é o acerto para a tua permanência até o fim do ano, até o fim do estadual, como é que é? Olha, a princípio você falou, o meu contrato é até ao final do estadual, mas é claro que a gente quer fazer um campeonato bom para estar jogando um campeonato de Série D pelo Inter, uma Série D por outros clubes, a gente sabe que tem quatro, uma na Série A de Santa Catarina, é um campeonato muito forte, muito difícil, onde o último é o Havaí, que é um dos maiores vencedores do estado, é uma equipe muito grande, e a gente sabe que é muito disputado, então, mas sonhar, tem que sonhar sempre para conseguir, e eu vim para o Inter, eu sonho alto, eu sonho com o Inter nesse hexagonal ainda, final, sonho muito, domingo chama decisão para nós, conheço muito bem Ibirama, fico 10 anos da minha vida andando em Ibirama, conheço aquele campo como ninguém, tomara Deus que esteja, que eu estou com muita vontade de estar junto com o grupo, à disposição de uma vida para que a gente consiga esse objetivo, que é a Série D, é que tem que sonhar com o Série D sim, e é claro, não deixar o time cair também, porque um sonho tão grande, não pode deixar o time cair, e depois, junto a isso, buscar uma Série D. Olha, eu sou um torcedor da Ibirama, cara, eu posso dizer que em dois anos eu aprendi a gostar do Inter, infelizmente, o clube que eu estava, eu não estava num bom momento também, tanto que eu tinha acertado com o Cris antes, no ano passado, infelizmente, algumas coisas aconteceram e eu não teve o acerto, depois, eu era para ter voltado antes já, eu queria voltar, eu queria ter ficado, tive outras propostas para ter saído para outros clubes, não fui, deixei para ficar aqui, infelizmente, no final do ano não deu certo, devido a algumas coisas que aconteceram no clube, mas agora estou de volta, e o pensamento agora é nesse que está em 2015. Obrigado.